E aí galera do YouTube, aqui é o Luan Gaming Vou jogar agora a FAMBULA TURKE 2013 Com a equipe Clay Truck Racing Esse caminhão é um Volvo e o piloto é o João Maestro Estou jogando no circuito de Tarumá, Rio Grande do Sul Aqui eu tenho que ter o máximo cuidado ao passar as marchas Não posso errar nenhuma Uma pequena batida, uma derrapada As curvas aqui eu tenho que fazer No mais absoluto cuidado Estou jogando com a minha Logitech G27 Eixo magnífico volante Vamos lá, estou em terceiro lugar Logo à frente o caminhão do Café Pilão Agora completando a segunda volta Aqui no circuito de Tarumá, Rio Grande do Sul Esse jogo é muito gostoso de jogar Mas pelo lance das corras e das marchas Você tem que passar com muito cuidado E é muito bacana Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário E não se esqueça de se inscrever No canal Parcerão do Luan, AP Gameplay O link está aí na descrição do vídeo Vamos lá então Estou em segundo lugar Estou em segundo lugar E essa é a segunda volta Muito cuidado, muito cuidado nessa hora Agora estou em primeiro lugar Completando a terceira volta Última volta E aquela derrapada sinistra E aquele cuidado também Que a gente precisa ter sempre aqui No Formula Truck Os caras tentando me passar a todo custo Abri demais Abri demais Abri demais Preciso frear um pouco mais Antes da curva Agora caprichinho 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 Aí Ai Terceira volta completada Ah, cara Agora eu tô batendo demais Olha que mega derrapada, mano Que mega curva Agora foi sinistro E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Mais uma vez eu peço a vocês Que se inscrevam no meu canal Deixem o seu like E o seu comentário Isso é importante demais para a divulgação do vídeo Um abraço para você E até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri